O Tenente Pedro Aihara está comigo por telefone e pode destacar esses pontos. Comandante, muito boa tarde ao senhor, obrigado por atender o nosso chamado. Realmente se trata de 25 feridos ou o número é maior, o que o senhor pode dizer para a gente, pois não? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os espectadores da Band. Joel, em relação à situação em Patinga, no momento nós estamos com 30 pessoas que foram conduzidas ao hospital. Só que nenhuma dessas 30 vítimas está em estado grave. A gente teve uma pessoa que sofreu um ferimento, um corte na face, decorrente de um estilhaço que foi lançado no momento da explosão. E as outras 29 vítimas foram pessoas que acabaram tendo um mal-estar em decorrência da situação de pânico que se instaurou ou então mesmo da inalação de gás. Então todas as 30 vítimas não sofrem nenhum tipo de risco, já foram conduzidas para o hospital. E o Corpo de Bombeiros também permanece realizando monitoramento da área para segurar a questão da localidade, daquela população. Entendi. O Tenente, pelo que foi conversado até agora, principalmente com os funcionários da empresa, qual seria a possível motivação para essa explosão? O possível motivo para que este equipamento tenha explodido aí nesta siderúrgica? Ainda não se sabe a causa do acidente, Joel, mas esse tanque que ele explodiu, ele contém uma mistura de gases que é utilizado na produção de aço. Esse gás ele chama LDG, que é uma sigla em inglês, e ele também é conhecido como gás de aciaria. O principal componente desse gás é o monóxido de carbono. Geralmente nesses tipos, é um momento ainda muito preliminar para a gente poder falar, mas provavelmente houve algum tipo de vazamento que acabou causando essa explosão. Mas um fator favorável para que a gente não tivesse um acidente maior é que no momento da explosão, era o horário de almoço dessa indústria, e a gente tinha um número muito pequeno de funcionários do local. Então, felizmente, a gente não teve nenhuma situação mais grave aí também por essa questão da feliz coincidência da gente estar no horário do almoço. Além desse reservatório que explodiu, eles têm outros dois reservatórios idênticos ao que explodiu na planta, e esses reservatórios já foram inertizados, eles já foram completamente fechados, e o Corpo de Bombeiros também fez medições de gás, da leitura de gás no local, e a situação está completamente segura. Então, a população desse local pode ficar tranquila, que não existe nenhum risco de explosão, e a gente continua fazendo esse monitoramento. Eu ouvi dizer, ô Tenente Ayrara, que algumas pessoas teriam inalado gases tóxicos. Há essa confirmação ou esta informação não se confirmou na sequência? Olha, pela característica da explosão, no momento em que aconteceu a explosão, quase que a totalidade do gás foi consumida, que ocorreu uma espécie de combustão instantânea. O restante do gás, que não foi consumido pela própria explosão, ele se dispersou para o ambiente. Então, algumas pessoas, de fato, tiveram contato com esse gás, mas todas que tiveram contato direto com o gás, elas foram conduzidas ao hospital, e nenhuma delas sofre nenhum tipo de risco. E aí, dentro do hospital agora, elas estão sofrendo todo um tratamento, que é um tratamento relativamente simples, pela quantidade de gás que elas tiveram em contato, e a situação já está controlada, elas não vão ter nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problema em relação a essa inalação. Ok, Tenente Pedro Ayrara, aí de Minas Gerais, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço ao senhor, tá ok, comandante? A gente que agradece, continuando a disposição. Um grande abraço.